Música 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 Inclusive eu pote aqui de novo galerinha no jogo Monster Hunter World Vamos caçar mais um bichão hein galera, vamos que vamos, vamos pra caça E vamos lá Sem churumelas galera, sem bromação, vamos caçar o bicho Vamos partir pra caça, lembrando galerinha, aquela chinelada no joinha, não esqueçam Vamos que vamos, vamos enfrentar o dogaron agora O dogaron é o bicho da vez, é o monstro da vez A criatura tá ali ó Lá vem o bicho, já me viu? Vem bichão Ah Acertou Oba Tem muita coisa aqui no inventário, esqueci de tirar Deixa eu recorrer um pouquinho Ele é rápido, ele é rápido, é complicado com essa espada O bicho é rápido Tem que esperar o momento certo De frente vai ser difícil meu querido Uh, tomei um sangramento Tomar um sangramento aqui Tomei não, tomei foi uma pancada mesmo que me ressurgiu quase a life toda Hum Tomei uma pancada que subiu meu life toda galera Ele é chato porque ele é rapidinho É um monstro rápido galera Vamos lá, vamos atrás, vamos ver o que vai dar Tomar cuidado, tomar cuidado com o bicho Tomar cuidado com o bicho Ah, tomei um sangramento Ah, tomei um sangramento Ih 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 Vai, bicho. Ui, rá. Ficou nervoso. Oba. Nossa, veio até aqui. Vamos aí, como é que tá uma poção rápida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh. Ah, na hora que eu vou atacar, ele vai fazer isso, meu querido. Deixa eu sair daqui do canto. Ah, fiquei no canto. Sai do canto, cara. Sai que eu morra. Toma meus negócios. Toma meus negócios aqui. Tá tretudo, bicho, galera. Tá tretudo. Tá tretudo. Pronto, garoto. Cortou o rabo também. Cortei o rabo. Tomei duas pancadas. Tá na hora de recuar e recuperar. Tá na hora de recuperar. Aê, garoto. Vamos voltar lá pro ninho. Pro ninho não. Voltar pra cabana. Me recuperar. O bicho é tretudo, hein, galera. Ele é tretudo. É porque ele é rápido. A espada é um pouco lenta, né? Então. Mas também quando pega... Não vou gastar isso aqui não. Isso aqui tá me atrapalhando. Isso aqui tá me atrapalhando. Isso aqui tá me atrapalhando. E pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra briga. Vamos pra briga, galera. A batalha tá boa. Vamos pra briga. Vamos pra briga. A batalha tá boa. Vai, leva logo lá pro negócio. Levou lá pra casinha. Lá pra... Vambora, vamos atrás dele. Levou lá pra... Casinha dele. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. Olha, na hora que eu vou atacar ele, né? Dá um berro na hora errada. Não adianta chegar perto dele agora. Deixa eu esperar. Nossa, ele é muito chatinho. Tomei e ele não tomou. Tomei um golpe que me lascou bonito, galera. Tomar tudo de poção aqui pra não morrer. Mais poção, mais poção, galera. O bicho é treta. Morri. Ele é treta tudo. É treta tudo. Mas vamos que vamos. Vai dar, vai dar. Treta tudo porque ele é bem rápido. Vambora. Vamos na pegada. Vamos na pegada. Esse é difícil, hein, galera. Esse tá complicado. Tá complicado. Vamos lá. Acho que eu vou atirar uns lampejos nele, cara. Pra ele ficar... Vou ficar mais tranquilo. Poxa vida. Poxa vida. É difícil acertar ele. Muito longe. Ah, muito longe. Vai, meu filho. Acertei. Pra onde tu vai, cara? Consegui acertar dois golpes. Tem um dando bom. Ih, nem pegou. Pronto. Tomei aqui. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Tomar uma poção. Vou usar disso aqui, ó. E aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Agora é só pegar o bicho, galera. Aí, ó. Vamos lá. É só capturar o bicho. Eita, ó. Eita, nóis. Deu um pouco de trabalho esse safado. Aê. Deu trabalho, hein, galera. Deu trabalho. Bichão, deu trabalho. Pronto, meu querido. E esse deu um trabalhinho. Deu um trabalhinho, galera. Mais um bicho capturado, galera. É isso aí. Monster Hunter. Build de espadão. Tem suas vantagens e desvantagens, né? Desvantagens que ela é lenta. Mas tem um ataque muito bom. E no próximo vídeo eu volto, galera. Beleza? Fui. Fui. E...